...e eu sabia que, para ser mais alta que ela, ela ia vir com o overhand ou vir com o cruzado, que era o golpe que ela faz bem. Eu queria sair na frente, eu tenho a mão direita forte, eu queria lançar o primeiro golpe forte, e eu acho que deu certo, ela sentiu o meu direto no nosso primeiro impacto ali. E aí depois disso, o levanto na luta, senti um golpe ideal, mas consegui levar no chão e terminar a luta no jeito de jiu-jitsu. Gostaria de nakautear, mas eu acho que ela sentiu a força do meu golpe, foi perfeita. ... Eu tenho uma equipe de treino de treino com o seu trabalho, em que eu tenho um desafio. Eu tenho um equipe de treino, mas, eu tenho um desafio na minha vida. Eu tenho um desafio para fazer o seu trabalho. Mas é um equipe de treino com o seu trabalho. Isso é um desafio mais muito forte. E aí Eu acho que eu gostaria de fazer uma espécie de matalha, mas eu acho que eu gostaria de fazer isso. Eu acho que eu gostaria de fazer isso. Eu acho que ela é a minha poder. Eu acho que a gente tem que sentir isso. Então, em termos de encerramento, como você fechou a luta, a gente poderia dizer que você fechou da maneira como você esperava? Sim, eu tenho 27 anos de jiu-jitsu. Quando eu cortei a distância da luta, eu até pensei em ficar um pouco mais em interrogação com ela, mas eu não podia arriscar. Ela era muito boa no kickboxing. Então, quando ela sentiu o meu primeiro golpe, sentiu mais a outra sequência de golpes, depois de eu conseguir chegar na curta distância e aplicar a queda, eu acho que não teria porquê eu voltar em pé, sendo que eu faço o melhor hoje em dia. Eu acho que eu encerrei na melhor maneira possível porque comecei, ou era na melhor maneira possível, voltando a lutar aqui no Japão. Eu estou muito feliz. É um dia muito feliz. Eu acho que eu posso dizer que foi como eu planejava. Eu tenho 27 anos de jiu-jitsu. que eu tinha saída no jiu-jitsu dele. Eu tive a praia, porque eu queria, quando eu tinha uma de eu, eu tinha uma espécie de alteração em cima da classe. Quando eu tinha uma espécie de alteração de jiu-jitsu dele, eu quero pensar que naquele momento, eu gostaria de fazer uma espécie de alteração e utilizar para o meu jiu-jitsu de geral. Eu acho que ela poderia ter avançado, então eu não queria que isso. Eu acho que a primeira vez que ela conseguiu fazer, eu acho que ela deu damage. Então, eu pensei que eu poderia ir para a Jujutsu e terminar. Eu estou feliz com o que eu fiz, e eu estou feliz com o que eu fiz. Eu acho que eu estou feliz com o que eu fiz. Então, eu acho que eu estou feliz com o que você tem. A gente poderia dizer que no caso da Bárbara, ela tem uma luta boa. A gente poderia dizer que você gostaria de ter, sei lá, a punch que você deu no início, era algo que você queria lhe mostrar, algum tipo de mensagem, não é? Sim, gostaria. O Rising até ofereceu para a nossa equipe eu estar lutando kickboxing contra ela. E, na verdade, eu estou aberta a novos desafios também, quem sabe, no lute kickboxing ou outra regra. Mas, para essa luta, a gente já tinha marcado de lutar o MMA. E, na verdade, eu acho que eu apliquei bons golpes nela, assim, por ela ser da parte em pé. Eu acho que eu apliquei mais golpes nela do que ela conseguiu. Eu defendi dois cruzados dela. E, na verdade, eu apliquei muito mais golpes que ela, assim, na parte em pé. E eu devo isso hoje à minha vitória. Eu queria dedicar a minha vitória ao meu coach Yoko, o japonês dele também, que mudou a minha parte em pé, que mudou o meu jeito de ver o MMA, que teve a paciência de me explicar e me deixou 100% confiante para entrar pela luta. Eu acho que essa nova Gabi vai ser difícil alguém bater em mim. Mas eu estou aberta para novos desafios. A Bárbara, acho que era um grande desafio. Campeão de kickboxing. E eu acho que eu bati mais nela do que ela bater em mim. Bem, eu também era brutal para bateria e na frente. Então, o jovemenkina de apoio era grande, eu também era um futbolismo flutuante para bateria e danse. Especialmente, mas elas mesmas ftavam para saibam. E eu tinha uma discussão, mas eu tive uma discussão. mas ela disse que, eu queria uma discussão, mas ela behaviourar por que nós puderíamos fazer um fight that is focused on kickboxing but that's not for this much but there was some kind of a discussion and based on those discussions maybe i had some kind of feeling that i would go and fight with striking and also i knew that she was good in your standing so i wanted to take advantage of her in her strength as well and i wanted to show her that i could give her damage more than she can give me damage and striking this victory i would like to thank my coach and i would um he gave me a confidence and i want to give this victory to him he is very he means so much to me so now you please there is a new gabi so from now i want i'm not going i'm not going i'm i'm getting beaten on anymore and this was a big big challenge and the win is very um very happy with the comeback win